Vamos que vamos ver quem começa? Tira nós dois aqui, né? Ímpar Vocês começam E aí família, vocês querem começar desafiando? Você? É isso? Cala pra cá então, meu menino Eita Cala pra mim, quem que você quer fazer, pai? Caralho, essa batalha vai ser morta Pode chamar? Black Panther vs. Sprite Primeiro confronto da tarde Eu espero nada mais nada menos do que muito sangue escorrendo aqui nesse tapete Certo? É aquele formato em 3 30 segundos pra cada terceiro round Exatamente Terceiro round 4, 2, 2, 2 Demorou? Quem começa com as ideias? Na humildade, Sprite que começa Ah, deixa só pausa aí Conto com a vibe de vocês Aí, joga a mão pra cima aí, Zona Leste Vamos jogar aquela vibe sincera A energia depende de vocês também A Batalha da Leste não é só a organização e os MCs, certo? A plateia também faz parte do bagulho Vamos que vamos Aí, é isso mesmo Mantenha a mão pra cima de D-Wader Solta aquele primeiro beat que tem que ser aquele Tá pra começar daquele jeito, caralho Aê, joga a mão pra cima, caralho E gosta mais perto, mas já vai da sinistra, certo? Na moral E a gente vai Põe o que vocês verem E aí Põe o que eu quero E aí E aí Zona Neste é meu endereço Eu te bato é meu adereço Você é o Black, é Black Fighter A Quant Line caiu o preço Olha como que eu faço O meu brilho se exala Legal que cê é o Pantera Preta Cê tá batendo de frente com o T'Challa E vai te exala e exalta Pode ver meu mano que agora você tá mostrando Então, você mete o louco Olha como que eu faço Você apanha de novo Legal que você é Pantera Negra Tá apanhando pro Mocri o Menino Lobo Se não entende, olha como que eu faço Essa é a plateia Eu sou o Lobo Solitário Essa é a minha plateia Pode vir que eu te mato Deixa eu te falar É igual o Racionais O mundo é diferente da Leste pra cá Caralho Uke Você disse que tá só O Alcateia Cê tá ligado Que eu já chego na trilha Ironinha da sorte O Alcateia Cê manda o lobo Mais rápido da matilha Nem adianta tentar, sabe que se é um tecola O venço pode cair, fica amada De filhão pra uma favela Por isso que eu vou fazendo Flow, você se fudeu Eu tô fazendo magma, se comprometeu Você não entendeu, porque agora Você não viu nada, coloque zona leste Esse é o endereço, o black veio pra tipo Sem casa, e você nunca tem flow Sabe que agora desanda Você é o T'Challa, se toma bala Porque eu aqui sou o rei de Wakanda Ai, 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 ai Primeiro hot, você gira como é que foi, né Vamo que vamo Brode de rima, barulho, quem gostou das rimas de Sprats É isso, computado Barulho, quem gostou das rimas de black pot Sprats, 1 a 0 1 a 0 Sprats, meu mano, tudo que vai e volta Nath está perdido Nath está perdido Deminou Vamos que vamo Eita tua Vai chegar até aqui Tu joga a tua, vamos pro alto E bota essa acelera Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tu joga a tua, vamos pro alto E bota essa acelera Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Oh-oh-ah Oh-oh-oh O bitch é verde por isso Que o monstro seja o valor Do bairro o funk e eu to a meia cena de mega anal Vem comigo que eu to te matando Fazendo essa cã de saiba Tu sabe que você vai te divertir Se você não me abertando com certeza Mano mostro que você me interrompeu Eu peço É cifre �ler É desprovidação Luary do balanço está perdido Eu te chamando com o copo na mão Por isso que cê aprende, sabe cê vai te fodendo Eu tô fazendo mag, mas cê não tá aprendendo Eu faço gima, vira fã Eu não ouvir que tá ligando Se o copo é bailão, eu sou mandraki Só para de hoje amanhã Eu vou fazendo gima que é de conteúdo Quando você gima nessa base é melhor Você já tá ficando muito Cê não entende mano, eu te bato, você faz a pose Quem tá no bailão com o copo de dose Então toma meu tiro de doze Gima tá caramba Na verdade você é um idiota Ô você é Cristiano Ronaldo, eu sou marroco de tirano da copa Tchau, 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 tchau Basta aí mano, e tu mental Por isso que eu vou bater Pra mim você é um idiota Me tirou de otário no outro round Fala que é fraco agora Sem você e seus caras Sem não impedir nada Olha como que eu bato Essa é minha improvisada, na verdade Eu tô mudando os números e o algoritmo A zona norte é pra você se cuidar aqui da zona leste Esse é o ritmo Ai, 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 ai Eita porra É, vamos que vamos né Daquele jeito Isso é fome Vamos que vamos família Barulho pra um sol E com vontade Por hora de rima do segundo round Barulho, quem gostou das rimas de Black Panther Diferentemente, mente, mente, mente Barulho, quem gostou das rimas de Sprat É isso Sprat continua Black Panther Vamos que vamos 1x0 o time Leste 1x0 o time Leste Mas nada tá perdido Certo Agora não E aí